Olá, estudantes da Rai Bonjour, meu nome é Mariana Frenza e eu sou especialista em recrutamento da América Latina para a Universidade de Windsor. A Universidade de Windsor é uma universidade localizada na cidade de Windsor, na província de Ontário, e a gente fica mais ou menos umas 4 horas na cidade de Toronto, e logo ali do outro lado do Rio, bem na fronteira, com a cidade de Detroit, nos Estados Unidos. Então, por que isso é importante? Claro, não só porque o estudante vai ter uma cidade gigante para aproveitar e ir logo do outro lado da fronteira, diversos shows, gastronomia, passeios culturais, mas também sendo um dos principais polos de comércio entre os Estados Unidos e o Canadá, tem muitas empresas que abriram suas sedes em Windsor, e a Windsor é referência em contato com empresas locais que buscam estudantes da universidade para seus diversos programas de estágio, de co-op e práticas laborais. Eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre os Master Programs, então o que eles são, que estudante que aplica para esses programas, quais são as vantagens de realizar esse programa no Canadá. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que se você veio até aqui e está pesquisando essa opção, você já fez uma excelente escolha. O Canadá, como a gente sabe, ele está constantemente, é altamente ranqueado aí com as melhores universidades do mundo, a qualidade do sistema de ensino, ela é realmente muito forte, e ainda com isso, ela é mais acessível que alguns dos outros destinos que ocupam também esses rankings. Claro, além disso, você também pode trabalhar enquanto estuda e tem o direito de permanecer no país após o término dos seus estudos, também trabalhando, que, claro, que você deseje também eventualmente aplicar a residência permanente, é um excelente caminho. Aliás, a educação é o melhor caminho que você pode tomar, caso o seu objetivo seja eventualmente migrar e obter a sua residência permanente no Canadá. Então, o que são os Master Programs? Como que eu faço? O que ele é exatamente? Quais são os requisitos? Os Masters, eles são o primeiro nível de pós-graduação que existe. Então, assim que você termina os seus estudos de graduação, você obteve aí seus quatro anos de estudos, você qualifica para aplicar para um Master Program no Canadá, tá? Os Masters, eles geralmente têm dois anos de duração. No nosso caso, com a Winter, na verdade, você estuda durante 16 meses. E a parte mais legal, depois de terminar esses 16 meses de estudo, você tem direito a aplicar a três anos de PGWP, que é o Postgraduate Work Permit. É aquela permissão que a gente falou que você obtém após o término dos seus estudos para ficar no país só trabalhando, Open Work Permit, né? Então, trabalho aberto aí para os estudantes. E, claro, eventualmente aí, dependendo da província que você decida morar, cada província tem uma regra, um processo, carreiras que estão em demanda que podem tornar seu processo mais rápido ou mais longo, né? Mas é o caminho para, eventualmente, caso você queira, obter a sua residência permanente. Se não está interessado na residência, não tem problema também. Pensa que são também até três anos que você tem para ficar no país e trabalhar, né? Ainda que você decida voltar para o seu país, você ganha uma experiência internacional muito bacana para agregar ao seu currículo, certo? Então, os Masters, o que vocês vão encontrar por aí também, é que existem dois tipos de Masters. Os Masters, o primeiro critério, antes mesmo que você possa aplicar ao programa, é que você precisa contatar algum acadêmico da universidade e encontrar uma pessoa que abrace o seu projeto, que queira ser o tutor desse seu percurso educacional de base de pesquisa, e garanta que ele vai te apoiar durante esse projeto. Por conta disso, não é muito fácil, né? Você pensa que tem estudantes de todo o mundo que procuram esses acadêmicos e, claro, eles também têm uma vida bastante corrida e não têm o tempo para conseguir apoiar tantos estudantes nesses projetos. Então, o que se torna mais comum e parecido com o que a gente faz aqui também, são os Course Based, ou Taught, Masters, aqueles que são ensinados em sala de aula por professores para um grupo de estudantes. Então, se eu diria, faça minha aposta em um tipo de Masters, eu diria que esse é o seu melhor caminho. Você vai poder estudar em uma sala de aula, trabalha meio período enquanto estuda, trabalha full time, período integral, durante as suas férias e depois ainda ganha o Postgraduate Work Permit. Como aplico? Quais são os requisitos? Para começar o Research Based, primeiro requisito de todos, encontrar um tutor. E aí, para os dois, uma vez que você garante isso, ou para os Course Based nada mais aplicar, é você enviar os seus documentos. Então, os documentos básicos para qualquer processo de admissão na universidade é o seu histórico escolar, então o seu histórico da graduação, com as suas notas devidamente traduzidas, certificadas, o seu diploma, passaporte e, claro, o teste oficial de inglês, que é um requisito para todos os estudantes internacionais, né? Um TOEFL, um IELTS, Duolingo. Então, tem que verificar aí quais são os testes aceitos. Esses são os requisitos básicos. Qualquer programa pode ter alguns critérios de admissão adicionais, como, por exemplo, dois anos de experiência com trabalho na área. As engenharias podem exigir ter cursado matérias e ter notas específicas nessas matérias, né? Mas uma coisa que não precisamos se preocupar, somente um dos nossos masters, que exige aqueles testes adicionais que muitas vezes deixam os estudantes preocupados, como GMAD, GRE. Então, isso não é um pedido, cada universidade funciona dessa forma, mas com a Windsor, isso não é um requisito para aplicar os nossos programas. Espero que tenha ficado um pouco claro aqui como funcionam os masters, quais são as opções com as universidades de Windsor, mas, se ficou qualquer dúvida, contata o seu especialista da Raiva Unger, que eles são craques no assunto, vão poder esclarecer tudo para você, te ajudar com todo o processo de aplicação também. Até a próxima!